Só que a gente chegar no chino. O escala do chino aqui no chino. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É um problema. Deixa eu pegar. O que você está fazendo? Boa noite! Boa noite! Ah, oi! Onde está o meu? Oi! O que está? Onde está o meu? ou não? Eu quero mais ouvir, por favor? Claro! Eu quero ouvir, por favor! Eu quero ouvir, por favor! Eu quero ouvir!